A gente fala agora da programação de Natal, viu gente? Porque hoje à noite, inclusive, tem a tradicional cantada de Natal na esplanada da NOB. E também outras apresentações já estão marcadas para ocorrer até o final do mês de dezembro. A reportagem da Letícia Guimarães. As festas de fim de ano estão chegando e a Diretoria de Cultura de Três Lagoas preparou quatro atrações especiais. Para iniciar os espetáculos, a cantada de Natal contará com 80 alunos e será na noite desta quinta-feira, a partir das sete horas da noite, no galpão da esplanada da NOB, a antiga estação de trem. O professor de coral, Lucas Gomes, faz parte da organização e destacou como andam os preparativos. Nós estamos trabalhando com muita intensidade e com muito amor. Então a cantada de Natal tem com o tema Noite de Luz, que vai ser uma noite mais que especial. E nós viemos já preparando para que esse momento seja inesquecível e marcado pela história. Em 3 de dezembro, a Orquestra da Cidade entra em ação. Lucas Melo é professor e violinista. Ele explicou que a turma é formada por 100 alunos que se prepararam o ano todo. Nosso tema da apresentação é em cima dos filmes, tanto da Disney quanto da Marvel. Então os filmes que foram clássicos até os contemporâneos. Então a gente vai ter filmes infantis, sendo solados pelos instrumentos, até filmes de ação, romance, suspense, entre outros. E para trazer ritmo às noites de Três Lagoas, nos dias 6 e 7 de dezembro, 300 dançarinos se apresentarão no galpão da NOB. O professor de dança, Fabrício Pereira, atua na área há mais de 16 anos e detalhou que a equipe vai representar as estações do ano. Nós estamos nos preparando desde o começo do ano. O tema do nosso espetáculo é quatro estações. A gente vai ter apresentações de balé e jazz, que são as aulas de dança que a gente tem aqui na Diretoria de Cultura. Para encerrar essa série de eventos, o professor de teatro, Lucas Spirandelli, explicou o tema para o espetáculo que ocorrerá no dia 14 de novembro. A peça se chama Clique, Diversão Fora da Tela. Trabalha uma temática muito interessante, que é o contraponto entre as brincadeiras infantis, mais antigas, etc., que acabam sendo abandonadas pelo mundo digital. O segundo professor do projeto, Wagner Pincela, citou a importância da temática da peça Clique, Diversão Fora da Tela. Esses últimos dez anos, a evolução da tecnologia mudou muito a forma que a própria sociedade se porta. E as crianças e os adolescentes são muito afetados em relação a isso. Pensando nessa problemática que a gente traz na sociedade agora, a gente tentando fazer algo lúdico, algo que fosse divertido e que conversasse com as famílias dessas crianças, desses adolescentes, a gente pensou nessa temática, que é o mundo divertido, o mundo lúdico, o próprio ócio criativo e essa coisa de ficar encalacrado, preso no celular. As alunas de teatro, Isabela Camargo, de 13 anos, e Beatriz Duarte, de 14 anos, compõem o elenco de nove pessoas que estão ensaiando para a apresentação. Meu nome é Beatriz Duarte, o nome da minha personagem é Cris, ela é uma das personagens lúdicas, que trazem à tona brincadeiras. Meu nome é Isa Camargo, a minha personagem se chama Tecna, ela é uma das principais da peça. E eu acho que ela é uma garota pré-adolescente, que ela vive muito dentro do celular, do mundo tecnológico, e ao decorrer da peça ela vai percebendo que tem tempo para tudo, para o celular, para brincadeiras e tudo mais. A pequena Ana Vitória, de apenas 8 anos, também é integrante da peça e contou mais detalhes sobre a sua personagem. Muito legal, é bem divertido também.